Bom, rapidamente, eu ia entrar até direto no assunto, mas eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre um contexto. Porque muitas vezes já falamos, mas como vamos falar sobre drogas, etc., de onde vem isso, etc. Não vai dar para eu falar desde a origem, como eu sempre gosto de falar, mas, pelo menos, esse painel é importante. Principalmente quando a gente vai falar com crianças e adolescentes, é importante que nós tenhamos em mente que isso daí não saiu do nada. Isso é um contexto, e nesse contexto a gente vai pensar na família. Então, num primeiro momento, a criança está ali na família e essa família tem um funcionamento. Como é esse funcionamento? Como que é essa casa? Como que as pessoas brindam nas festas, nas confraternizações? Tudo isso é importante, porque a criança vai justamente reproduzir os comportamentos dos seus pais. Então, é importante a gente saber como é que é isso. O pessoal fuma, o pessoal bebe, como é que é essa frequência, como é que é essa quantidade. E tem, inclusive, um filminho que muitos de vocês já viram, rodou bastante pela internet, mostrando o que o adulto ia fazendo e o que a criança ia reproduzindo. Então, isso acontece muito. Muito bem. Então, a criança vê alguém lá fumando, vai pegar um cigarro, vai fumar escondido, vai experimentar nas festas, vê aquele tio que é chato, etc., que, de repente, fica alegre, gozado. Então, a criança vai ver o que será que tem naquele copo mágico que ele se transformou, não é isso? E, de repente, começa aí uma curiosidade e uma, talvez, uma experimentação. Muito bem. Aí ela vai para a escola. Chega na escola, o que ela vai ver? Ela vai ver algum coleguinha lá chamando, ah, vamos fumar escondido no banheiro? Alguém aqui aconteceu isso já de fumar? Não é? Isso acontecia muito. E, às vezes, essas coisas pioram. E pioram no sentido de que a criança vai com cigarro, depois ela vai comprar um maço de cigarro, e a gente sabe, é fácil ou não é comprar um maço de cigarro uma criança? Sim ou não? Sim, é fácil. Tanto é que a gente vê nas padarias que o cigarro fica perto do chiclete, da balinha, não é isso? E isso daí vocês sabem que não é decoração das padarias brasileiras, isso aí é pago, exatamente para ter esse fácil acesso. A criança compra, ela vai na escola e leva um maço de cigarro, e aí já vem um outro coleguinha mais exibido e traz um baseado. E aí experimenta. E aí vai começar aquela situação, né? De fumar, porque todo mundo está fumando, etc. E só que essa substância psicoativa vai produzir algum efeito no corpo dessa criança. Então ela vai experimentar num primeiro momento, é ruim, dá tosse, ânsia de vômito, mas a turma fica lá, não, força que você vai sentir. Aí a pessoa sente um barato e, de repente, além de tudo, pode ter uma predisposição genética, hereditária. E o ambiente social também é um ambiente que é facilitador do uso, né? Está o tempo todo com propagandas, etc. E nas novelas, nos filmes. E aí se forma essa situação. Então é importante a gente lembrar, antes de conversar com as crianças, saber como estamos nos comportando. porque a criança e o adolescente, eles checam isso, né? Eles são verdadeiros detetives. Então quando a gente vai conversar com eles, eles têm um argumento muito bem solidificado. E aí, além de tudo, existem crenças, né? E é inacreditável, né? Porque a gente pensa que isso já acabou, mas ainda outro dia eu vi uma coisa desse tipo, sabe? Numa pizzaria, um pai molhando a chupeta no colarinho do chope, dizendo, não, meu filho é macho, meu filho vai aprender a beber, né? E já acha bacana fazer isso. E parece que é brincadeira, né? Isso continua. E aí tem um estudo da Universidade Estadual da Pensilvana, que eles verificaram, né? Que muitos pais dão álcool logo cedo para a criança para que eles aprendam a beber com responsabilidade. Eles acreditam nisso. Imagina, né? Eles acham tão bom, tão legal. Olha aqui, o meu filho vai aprender agora a beber direitinho. E isso é um problema enorme, né? Porque a criança não está em condições de beber uma substância psicoativa, especialmente com um cérebro em formação. Não tem condições. E fora isso, esse comportamento de uma coisa absolutamente normal, banal. Muito bem. Por conta disso, foi observado, num estudo do Sebride, lá da Unifesp, alcoolismo e outras drogas entre estudantes. Então, veja só. Média de idade do primeiro contato. Só que esse estudo, ele já é um estudo não tão novo. Eu acho que é 2006, talvez. E ele, foi um estudo muito bacana, que foi um dos primeiros, nas 27 capitais, e ele continua sendo uma referência. E aí, o que observaram? Idade média do primeiro contato com o álcool, 12 anos. Eu estou falando idade média, porque eu trabalhei numa clínica de dependência química de crianças e adolescentes, e a gente tinha crianças de 7 anos, já na clínica. Muito bem. 13 anos, maconha. 14 anos, cocaína. E a gente sabe que isso está cada vez mais precoce, cada vez mais disponível. Muito bem. Então, o que a gente vê ali? Um menino que, de um lado, ele está ali carregando a cerveja, um copo de leite, e uma criança, assim, que já começa a carregar álcool e já começa a fazer falta na vida. Então, na verdade, o que falta para essas crianças? Falta para elas informações. Faltam saber os fatores de risco, os fatores de proteção, as consequências. E, é claro, o que nós temos? Nós temos, ainda bem, um programa do governo federal, que é o ProERD. E, neste ano, nós renovamos, e eles também renovaram a metodologia deles, e que tem tido, assim, uma aceitação e os resultados muito bons. Além de tudo, com disciplina, com respeito, essa coisa toda. Mas as crianças, elas tinham muito pouco em relação a isso. E isso a gente precisa melhorar cada vez mais. Muito bem. E aí, nossos filhos mudam e mudam rapidamente. Eu estou falando isso, como profissional da dependência química, como acadêmica também, porque também tenho filhos e tenho netos. E a gente observa o que acontece. Primeiro, você tem aquelas crianças fofinhas, que a gente coloca para esterilizar a chupeta, etc. De repente, já estão bebendo, já estão fumando. E aquele filho que fazia aquela grande propaganda do tipo, não fuma, por favor. Caramba, é horrível você fumar. E esse filho está ali, de repente, aparece, e a gente não pode falar do nada. Aparece fumando um baseado. E aí? O que você vai fazer? Muito bem. É importante conversar. Sim, é importante conversar. E manter a calma. Porque quando um pai ou uma mãe descobre uma situação dessa, entra em pânico, quer chegar lá já jogando um monte de coisa. Enfim. E primeira coisa, tem que ter calma. E chegar, ao invés de acusando, não, você tem feito isso, você está ruim na escola. Eu sinto, eu percebo que tem acontecido alguma coisa, será, vamos conversando, para que a criatura também já não fique naquela posição de defesa. E sem ironias. Do tipo assim, ah, tá, então, você chega em casa, aparecendo o conde Drácula, com esses olhos vermelhos, e acha que eu sou o quê? Que eu sou besta? Então, esse tipo de coisa não vai funcionar. E outra? Estabeleça limites. Precisa ter limite. Essa coisa de amiguinho, não dá. Pai é pai, mãe é mãe, precisa ter ordem. Isso não quer dizer que não tem amor. O amor é justamente ter disciplina, ter limites. E as crianças precisam disso. Elas precisam sentir que elas são amadas, e que elas têm alguém que as oriente. expresse seus sentimentos, diga que você está preocupado, que você está preocupada, suas razões, que você quer que ele tenha saúde, que ele seja bem sucedido, que ele vá bem na escola, etc. E aí, os pais, às vezes, escolhem um horário, assim, não, eu vou conversar com ele no domingo. No domingo, ele acorda cedo, porque está acostumado, lá, às seis horas da manhã, e vai lá no quarto do adolescente e fala, olha, nós vamos conversar. É impossível, né? Essa hora não dá para conversar com o adolescente. Aliás, vocês já perceberam o adolescente? Eles não sentam, eles se atiram no sofá. Então, eles têm os modos deles, de forma que a gente tem que respeitar. Vamos conversar num horário possível, que dê para que a pessoa esteja acordada, preste atenção, às vezes pode não ser em casa, às vezes pode ser uma caminhada, sair para almoçar, ir no carro, vai conversando, para não ter aquela questão da rigidez, da dureza de quem está sendo castigado. Isso não funciona com o adolescente e as crianças se assustam. E depois tem aquela questão dos pais não aceitarem o que está acontecendo e falar que são as más companhias. E isso é muito ruim, porque muitas vezes, esse pai que acusa que as más companhias que influenciaram os filhos, muitas vezes eles vão perceber que o filho, que foi um dos primeiros usuários e que trouxe a turminha junto com eles. Então, a primeira coisa é sem acusação. E é importante saber com quem seus filhos estão. Ah, tudo bem, a gente vai na festa do Joãozinho, lá da minha turma, da escola. Tá, mas que festa vai ser aonde? Que horário? Eu quero conversar com os pais. Ah, não, você não vai conversar com os pais. Vou. Ah, então eu não vou. Então você não vai. É assim mesmo. A gente tem que ficar bastante atentos para saber, conhecer quem são os amigos dos filhos. Outra coisa que também não adianta é assustar as crianças. Assustar os seus filhos, dizendo, olha, você vai usar droga, você, enfim, vai ter um ataque, vai convulsionar. E não adianta assustar. Essa técnica de assustar não funciona e isso já está cientificamente comprovado. Então, o importante é ter algum exemplo ou da sua família, ou de alguma notícia que saiu, alguma coisa recente, que tenha uma comprovação, que tenha uma solidez. Porque senão, as crianças não vão acreditar, nem os adolescentes. muito bem. Então, eu vou mostrar uma das possibilidades. Essa é uma campanha do Ministério da Cidadania, uma campanha contra as drogas voltadas para o público de 14 a 18 anos. Qual é a nossa mensagem? Todo jovem quer ser independente, mas ao usar drogas, perde o controle da sua vida e passa a ser dependente. Ele começou com 15 anos. Ele tinha amigos, ele queria se formar, ele queria ter uma carreira, ele não imaginou que ficaria preso às drogas. Começou com um amigo perecendo, logo os amigos se afastaram, ele se afastou da escola, da família, ele não conseguia mais se libercar. Agora, para voltar a ser a pessoa que ele era antes, é um processo muito, muito difícil. A vida oferece várias escolhas, mas escolher usar drogas é escolher abrir mão da própria independência para se tornar um dependente químico. Por isso, a melhor opção é nunca usar. Você nunca será livre se escolher esse caminho. Essa é a mensagem da campanha. Estamos aqui no Miller, estaremos também em escolas essa semana. Quando é teu nome? Celso. 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 E você é da sua companhia? Eu sou ator, ele é ator também. Estamos aqui para divulgar a campanha. Tá bom. Obrigada. Muito bem. Essa é uma das campanhas da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania. E nós obtivemos esse vídeo num shopping lá em Curitiba. E é muito interessante. Nos lugares que foi levada, é uma caixa, e entra ali um ator, e aí ele fica mostrando que ele está preso. e é muito interessante verificar como os jovens ficam impactados ao perceber ali o que pode acontecer quando se usa droga. Então, é uma forma que nós encontramos também dentro da linguagem dos adolescentes de deixar isso bastante claro para eles, para que eles possam ter essa percepção. E muitos que estão assistindo acabam trazendo algumas histórias de colegas que acabaram usando, que deixaram a escola, que estavam muito doentes, ou que tiveram situações piores ainda, de situações de envolvimento com a polícia e outras coisas mais. Então, é uma forma que nós encontramos. Agora, o que é importante também a gente saber? Perceber também se o uso de álcool e outras drogas é um detalhe, foi um detalhe, um experimento, porque crianças e adolescentes são curiosos, vão experimentar ou não, mas em geral pode acontecer. Ou ajuda para enfrentar a monotonia, o que está acontecendo? Então, é importante conversar, sempre ter um momento de conversar com o filho, com a filha, sair, estar junto, desligar celular e olhar mesmo cara a cara e acompanhar, acompanhar a escola, acompanhar o que eles pensam, sair para fazer um esporte com seus filhos, tudo isso é muito importante. E aí, perceber se tem alguma coisa, já que uma em cada cinco crianças pode apresentar um transtorno mental, ou seja, poderá ter alguma outra coisa que possa estar envolvida também. E muitas vezes só se pensa, não, estava usando maconha, e muitas vezes pode acontecer de haver aí uma depressão, uma ansiedade e outro tipo de transtorno mental. Então, é importante estar atento. Ah, mas como que eu vou reconhecer? Então, é importante, se você não consegue reconhecer, consultar um profissional especializado na área para que você consiga ter uma ajuda nesta situação. Rapidamente, eu vou falar de alguns estudos que estão no livro Repensando o Abuso de Substâncias, que só tem em inglês, que é do Miller, e que diz que, umas dicas, foi feito um estudo, 49% dos jovens negros americanos que frequentam igreja têm menos probabilidade de usar maconha do que aqueles que não frequentam. Olha só. 33 a 41% da diminuição da probabilidade de usar maconha, usar qualquer droga contrabandeada e abuso ou dependência de droga, foi associada ao comprometimento religioso verificado em uma amostra de adolescentes de uma pesquisa nacional de comorbidades. Então, vejam só. Aí, algumas pessoas falam, ah, mas é só negros. A questão é que esse estudo foi feito com negros. Outro estudo também, do mesmo coordenador do livro, que é o Miller, que é um grande profissional da dependência química, mostra lá. Jovens orientados via religião demonstraram ter, olha só os números, não dá nem para acreditar, né? 150% menos probabilidade de usar maconha, 130% menos probabilidade de usar álcool, e 190% menos probabilidade de usar outras drogas do que os seus pares que não possuíam orientação religiosa. Então, vejam que a espiritualidade também é muito importante. É um fator de proteção para criança e para adolescente, e que também, na idade adulta, os pacientes que têm algum envolvimento, mais tarde, na saúde mental, e especialmente estamos falando agora da dependência química, eles vão ter melhor manejo nas situações de internação, nos tratamentos, porque tem maior esperança também. Muito bem. Mais um estudo também que mostrou a relação inversa entre delinquência e religiosidade. Adultos que não consideram importante as crenças religiosas são 150% mais prováveis de usar álcool e cigarros, 300% de chance mais provável de usar drogas ilícitas fora maconha, 600% de chance mais provável de usar maconha do que adultos que acreditam seriamente que religião é importante. Então, o fator religião parece ser mais importante em políticas de prevenção do que educação, renda e estrutura familiar. Isso é um estudo que está lá no livro do Miller. Então, eu acho que vale a pena, e a gente sabe que a espiritualidade tem um fator muito grande na dependência química, que é biopsicossocial e espiritual. Então, eu acho que vale a pena também ter como uma ajuda nessas questões. E algumas dicas que eu vou deixar, estabeleça uma política de drogas. Precisa pensar nisso. Você vai fazer uma festa em casa, vai ter cerveja? Tem criança, tem adolescente? Adolescente é para beber cerveja? Como é que fica isso? Estabeleça penalidades pelo não cumprimento das regras. Precisa ter uma consequência. Então, por exemplo, você vai ficar sem o iPad, por exemplo, no final de semana. Estabeleça uma rotina diária de conversa com seus filhos, para saber como estão, como se sentem. Ouça. E ouça mesmo, espera ele vir com o assunto dele. Se envolva com o assunto dele. Não leve o seu e, querendo já tomar conta, como se o seu assunto fosse uma determinação do que deve acontecer. Ouça. Ajude seus filhos a estabelecer metas pessoais. Então, como é que é? Vamos estudar? O que você está pensando em fazer? Como é que está o inglês? Ou vamos estudar francês? Está junto com eles e acompanhando. É importante que eles tenham metas. E a gente verifica isso muito até na clínica de dependência química, que muitas vezes o paciente, ele entra para se tratar, ele sai. Não tem plano de metas. E ele sai e recai. E nunca tiveram. Então, é muito importante. Conheça os amigos dos seus filhos, os pais, as mães, e se encontre com essas pessoas há algum tempo. Ajude seus filhos a se sentirem bem com seus êxitos, qualidades, ou pequenos defeitos. E, com entusiasmo, estabeleça um sistema de resolução de conflitos. Se está muito difícil conversar, então é legal chamar um profissional especializado que possa ajudar. Conversar o quanto antes sobre o futuro e com frequência. Isso faz parte do plano de metas pessoais, para ter uma visão, para ter uma direção. Não estar solto. Curta seus filhos e sejam mães em paz, intrometidos, sim. Muitas pessoas falam, Ai, mãe, sabe, você é psicóloga, eu sei que você vai falar que não é para eu mexer na mochila do meu filho. Aham, vou falar que é para mexer, sim. É para olhar, sim. Não, não pode mexer no meu quarto, não. Vai mexer no quarto, sim. Que é isso. Tem que estar atento. É seu filho, é sua filha. É importante estar atento. Isso é amor. Isso é para o bem deles e eles vão perceber. Cheio de sonhos. Eu queria ganhar um mundo, ser livre. Foi quando, para fazer parte da galera, eu comecei a fumar maconha. Essa é mais um vídeo da campanha, né, da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, do Ministério da Cidadania, e que tem tido um impacto muito importante na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos jovens, das crianças e adolescentes. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Eu não quero me alongar mais. E eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria grande e uma honra estar aqui com vocês nesta tarde. Eu quero fazer uma breve apresentação pessoal. É a primeira vez que eu participo. Eu sou filósofo, formado pela PUC de São Paulo. Sou especialista em suicidologia. Sou membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio. E sou professor no curso de pós-graduação em suicidologia, promovido pela Associação Brasileira de Estudos e Prevenção ao Suicídio. E o Instituto Vitalir, em parceria com a Universidade de São Caetano do Sul. Eu escrevi um livro sobre isso, sobre esse assunto, sobre suicídio. Aproveitar para fazer um jabazinho. Está lá na saída à direita, ele está à venda. Sou filho de um dependente de álcool, filho único, que um dia sai de casa, dá um beijo na boca da minha mãe e se joga debaixo de um caminhão. Meu pai era alcoólatra e morreu por suicídio. Aliás, começo falando disso. A gente nunca deve usar a expressão cometeu suicídio. Porque quando a gente usa o verbo cometer ligado ao suicídio, a gente responsabiliza e culpabiliza a pessoa. Mas ela é muito mais vítima da sua dor. Então, eu vou falar... E que bom que a doutora Lívia já falou, porque tudo que eu ia falar, ela já falou. Então, vai ser muito legal, porque nós vamos ganhar um bom tempo. Então, como falar de algo... Eu quero pedir desculpas também. Estava tudo bonitinho na apresentação, dentro do padrão do Free Mind. Eu não sei o que aconteceu aqui, que aí perdeu-se tudo. Enfim. Mas eu quero começar dizendo que o aumento do consumo de drogas e de álcool está cada vez mais presente na nossa sociedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, e sempre vou estar fazendo esse link entre álcool e drogas e suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de 5% a 10% dos dependentes de álcool terminam sua vida por suicídio, como no caso do meu pai. E cresce assustadoramente, como nós já vimos aqui, o consumo tanto de álcool e de drogas. e os índices de suicídio crescem assustadoramente entre adolescentes e jovens. O último dado do Ministério da Saúde é que o suicídio é a segunda causa de mortes em adolescentes e jovens no Brasil. Então, como falar de álcool e drogas para adolescentes? A doutora Lívia, que me precedeu, já deu uma aula, e eu não vou me alongar muito nisso. Mas eu penso que é importante falar. E penso que a campanha do Setembro Amarelo é importantíssima, o lema da campanha é importante. Falar sempre é a melhor solução. E não há dúvidas que falar é a melhor maneira de a gente colaborar para a prevenção e evitar que as drogas se tornem algo sem controle, tanto na adolescência quanto na vida adulta. Por isso, é importante que as crianças tenham acesso a informações sobre a questão de álcool e drogas. Diversos especialistas apontam a necessidade de a gente considerar o grau de desenvolvimento socioemocional da criança para poder falar com ela. De seis a nove anos, as crianças começam já a criar laços de amizade e já participar de atividades em grupo e normalmente tendem a resolver seus conflitos usando a agressividade. Eu penso que nessa fase já é importante começar a conversar sobre álcool e droga com os filhos. A partir dos dez anos, a criança tem uma condição de participar de papos mais sérios, de conversas mais sérias, mais elaboradas, e conseguem discernir mais facilmente o que é certo, do que é errado, do que é legal e o que não é. Dou uma dica. Utilize de situações reais. A doutora Lívia já falou disso. De situações bem reais, bem concretas, tipo uma campanha de alertas sobre o uso de drogas, como a que ela mostrou, álcool, tabaco, uma reportagem de TV e aí começar a conversar com a criança. A doutora Lívia também já falou, nunca uma fala que denote crítica, que denote acusação. Enfim, qual que é a ideia? A ideia é instruir a criança para que ela não se interesse, que ela não se interesse pelo álcool e pela droga. E, a partir disso, criar um espaço onde a criança possa ser, e a adolescente possa, de fato, ser acolhido e acolhida. E aqui eu faço um parênteses rápido. Trabalhando com prevenção de suicídio em crianças e adolescentes, as crianças e adolescentes no Brasil, na minha visão, estão abandonados afetivamente. Os pais e as famílias perderam a capacidade de ensinarem os filhos a frustrarem-se. Delegam isso para a escola. Os pais são narcísicos, muitas vezes. Ah, mas eu vou dizer não, isso vai chatear o meu filho. E se desqualifica muito o que as crianças e os adolescentes sentem. Esses dias eu estava dando uma palestra em uma escola pública. Falei para 750 adolescentes sobre prevenção ao suicídio. No final, um aluno chegou para mim e disse assim, professor, eu queria falar uma coisa para o senhor, eu estou tão chateado com o meu pai. Eu falei, é, por quê? O que foi? O que o teu pai fez? Eu quero ser jogador de futebol. E eu cheguei, eu marquei cinco gols, professor. Cheguei em casa, falei para o meu pai, pai, marquei cinco gols. Sabe qual foi a resposta do meu pai para mim, professor? Eu falei, não, qual foi? Meu pai virou para mim e disse, você marcou cinco gols, por quê? Você jogou contra o maternal? Ou seja, isso muitas vezes é o tempo inteiro. Então, se desqualifica. Então, é importante, como a doutora Lívia já falou, ouvir os adolescentes. Ouvi-los com amor, sem julgar, sem condenar, valorizar. Na prática, eu penso que os pais podem perguntar o que o filho acha sobre droga. Perguntar diretamente, sobretudo se ele está ali depois da faixa dos dez anos. Observar as respostas e as expressões usadas pela criança. Se ouvir palavras positivas, ou de impulso, ou de brincadeira, eu acho que deve dizer seriamente que não é legal. Deve de, de fato, orientar. E orientar usando sinceridade. Sinceridade. Porque a sinceridade aumenta a confiança da criança em relação aos pais. A criança percebe quando a gente está representando ou não está sendo honesto. A doutora Lívia já falou também, é importantíssimo o exemplo. Seja exemplo. A melhor comunicação que a gente pode ter com crianças e adolescentes é o exemplo de vida da gente. Eu penso que outro fator importante é que nós estamos falando de crianças que nos observam e se moldam a partir dos nossos exemplos. Claro que o ambiente externo influencia. Porém, se nós usamos drogas, a doutora Lívia acabou de falar disso, você vai dar uma festa. Como é que você vai dar uma festa e não prever? Você vai falar para os meninos ou para os filhos, para as meninas e para os filhos, que não é legal e aí eles veem você bebendo, fumando. Então, o seu comportamento fala muito mais. Eu quero também falar um pouquinho sobre essa questão, porque o álcool e drogas aumentam a fragilidade dos adolescentes, a vulnerabilidade dos adolescentes para a questão do suicídio. O doutor Quirino falou, já disse na fala dele, o suicídio é um assunto complexo, multifatorial, porém, há várias situações que envolvem e colocam em risco adolescentes no Brasil em comportamento suicida. A depressão é uma delas. Há situações que envolvem violência física, e, muitas vezes, a situação de violência física é gerada pelo álcool. Então, filhos que vêm pai batendo em mãe dentro de casa, muitas vezes alcoolizados. Homofobia. O adolescente, a criança, sobretudo o adolescente, se descobre gay ou tem outra orientação, e aí a família não aceita, os amigos não aceitam, a pessoa não se aceita. Abuso de álcool e drogas contribuem para aumentar, já disse isso, a vulnerabilidade dos adolescentes em relação ao suicídio. Sentimentos de não pertencimento, não se sentir pertencente a si mesmo. E, entre os adolescentes e crianças, um dos principais fatores que podem desencadear em comportamento suicida, já falamos, a indiferença, a omissão dos pais e dos amigos, e bullying e cyberbullying, que é o bullying feito nas redes sociais. E aqui eu conto rapidamente a história da Amanda, que é uma menina de 13 anos de idade, que era chamada o tempo inteiro na escola de agordifeia. Ah, agordifeia, vai baleia! Isso era colocado também na página do Facebook dela. Ela não aguenta, filha única como eu, se mata, é enterrada. Um dia depois que ela estava morta e enterrada, alguém posta no Facebook dela a seguinte frase, abre aspas, conseguimos, dois pontos, agora você emagrece, vírgula, vai virar caveira, ponto de exclamação. E a família, uff, tirou a página do Facebook da menina do ar. O cyberbullying continuou, mesmo depois dela estar morta e enterrada. O que a gente pode fazer? identificar, estar atento aos sinais e o comportamento das crianças e dos adolescentes, sobretudo em questão ao uso de álcool e drogas, avaliar a gravidade da situação de forma cautelosa, a doutora Lívia já falou, ouvir sem condenar, sem julgar, sem despejar discursos, sem se apavorar. Pronto, você fez isso, ou a criança e o adolescente não diz mais um má para você. Porque sem querer a gente julga a emoção, a dor do outro. Tentar amenizar o sofrimento, a doutora Lívia também já falou disso, por isso que eu disse que eu estou meio que plagiando tudo, ela falou tudo o que eu ia falar. Tentar amenizar o sofrimento, dando suporte e ajudar a procurar, conscientizar da importância de buscar apoio profissional, profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, o CAPS, aliás, o Ministério da Saúde diz que nos municípios onde tem CAPS, isso é dado do Ministério da Saúde, se reduzem 14% os índices de suicídio na população em geral. E eu vou terminar, eu penso que talvez eu possa contribuir muito com um testemunho pessoal. Meu pai começou a beber compulsivamente aos 25 anos de idade. Ele nasceu em 1926, em uma cidadezinha perdida do interior da Paraíba, chamada Catolé do Rocha, filho de uma família muito pobre, sertaneja. Em 1932, houve uma grande seca no Nordeste, uma das maiores secas do Nordeste no século passado. Aliás, a seca de 1932 está nos livros de história do Brasil. Houve um grande movimento, houve campos de concentração no Brasil para acolher as famílias que fugiam da seca de 1932. Quem não conhece a história da seca de 1932, vale a pena conhecer. Meu pai, a família biológica do meu pai é uma das famílias fageladas pela seca, eles perdem tudo, vão, começam um movimento migratório, a minha família, a minha avó biológica sai do sítio, rumo para a cidade. Naquela época, no Nordeste, havia a figura do cacheiro viajante. O que é o cacheiro viajante? Um comerciante que tinha as suas pequenas mercadorias. Fugindo da fome e da seca pela estrada de terra, indo para a cidade, a minha avó biológica, porque meu pai foi adotado, a minha avó biológica vê, vindo na estrada, o caminhãozinho do... E vocês vão entender o porquê que eu estou contando essa história toda no final dela. Ela vê vindo o caminhãozinho do cacheiro viajante. A minha avó biológica, fugindo da fome e da seca, vai para o meio da estrada e grita, para, para! Ele encosta e ela diz para ele, em bom nordestinês da Paraíba, moço, pelo amor de Deus, me dê comida para mim, para meus bichinhos, porque nós estamos morrendo de fome. Ele vira para ela e diz, eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. Ela começa a chorar e diz, moço, nós estamos morrendo de fome. Ele diz, não, não, a senhora não entendeu. A senhora não entendeu. Dinheiro eu tenho, porque sou um homem rico, mas sou estéreo, não posso ter filhos. Me dê um dos seus filhos e eu lhe dou 20 quilos de comida. Sabem qual foi a resposta da minha avó? Pode escolher. Ele virou e disse, eu quero aquele ali. Ela vira e diz, ele, eu não posso lhe dar não, é o mais velho, me ajuda a cuidar dos irmãos. Aí ela faz este gesto, leva este, é o caçula. Esse menino era meu pai, ele tinha seis anos de idade. E a última imagem que o meu pai guardou da família biológica dele foi essa. Ele é os seis anos de idade, entrando na boleia de um caminhãozinho de um homem que ele nunca tinha visto, dando tchau para a mãe e para os irmãos, desesperado, chorando, e ele nunca mais os viu de novo. esse caixeiro viajante, que foi o avô que eu conheci e amei, levou meu pai para Natal, registrou como filho legítimo, deu amor, deu carinho, deu tudo, mas a dor do abandono nunca mais largou o coração do meu pai. por trás de todo adicto, por trás de todo adicto, há uma pessoa humana, a gente, com uma história de dor. Ao me contar essa história, a minha avó biológica me deu a chave para eu entender o alcoolismo, a drogadição do meu pai. E deu a chave para eu entender o suicídio dele. No caso do meu pai, ele só tinha um jeito de tirar a vida dele. era se jogando debaixo de um outro caminhão. Porque ele tinha sido abandonado lá naquele caminhãozinho de 1932. E eu termino dizendo, por isso que é importante, por isso que é importante falar, porque meu pai não teve tempo de elaborar. Essa mãe parece muito cruel? Não parece? Mas não era não. Era uma situação de desespero. E o único jeito que aquela mãe, naquela situação de desespero, achou para salvar a vida dela e dos filhos que estavam morrendo de fome, foi a que ela achou. Dar aquele filho mais novo e mais frágil, provavelmente o primeiro a morrer de fome para aquele homem rico, foi a estratégia que ela usou para que pudesse salvá-lo. pegar 20 quilos de comida, alimentar a ela e aos demais, foi a estratégia que naquela situação de desespero, aquela mãe usou para tentar salvar a vida dela e dos outros. Por isso, é importante que a gente tenha clareza disso. É importante falar, é importante que a gente tenha consciência, e todos nós temos, eu só estou querendo reforçar, por trás de todo adicto, há uma pessoa humana com uma história de dor que precisa ser olhada, acolhida e tratada, e convencida a se tratar. Obrigado por terem me ouvido. Obrigado. Muito obrigado, professor Luz. Doutora Sabrina. Boa tarde a todos e a todas. Eu sabia que antes de mim iam ter outras falas que abordariam um pouco formas de conversar com as crianças e com os adolescentes, e fiquei um tempo tentando pensar em que perspectiva eu ia falar. De mãe, de psicóloga, de gestora de imunidade que trata dependência química, de uma pessoa que trabalhou anos na política pública, ou como sociedade civil organizada. E, no final das contas, eu vou misturar um pouquinho de cada uma dessas coisas para trazer não só como falar com as crianças e adolescentes sobre drogas, mas também uma perspectiva em traduzir a ciência para a sociedade em uma forma de comunicação. Vou começar aqui primeiro com uma reflexão simples. Esse aqui foi o convite que eu recebi para estar aqui, que me deixou extremamente feliz e honrada. Eu não estava nessa mesa, não estava hoje, não estava nesse tema. Eu estava num tema que eu trabalhei durante 20 anos da vida, trabalho ainda, que é estratégia de política pública de tabaco. E eu aceitei prontamente, honrada, o convite. Eu sempre quis vir num evento do Firmai, nunca tive oportunidade. E no dia seguinte que eu aceitei, eu recebi isso. Minha filha, ela é campeã brasileira de karatê. E eu aceitei um compromisso profissional. No dia seguinte, eu descobri que ele era junto com uma competição que para ela era muito importante em Curitiba, em que ela vira e fala, mãe, é a primeira vez que eu vou ter oportunidade de fazer uma competição em equipe. ela é uma menina karateka com 13 anos e normalmente tem muito mais meninos. Essa competição especial era um mundial, interclubes. Lívia foi descrevendo uma menina adolescente, eu me vi ali totalmente no que eu estou vivendo e ela ia poder fazer em equipe porque eles aceitavam unissex. E eu fiquei, eu faço o quê? O sensei dela não me ajudou e botou ela para treinar. Ela já estava treinando, ela já tinha aquele gostinho da equipe e eu perturbei a organização do congresso para mudar de dia. Essa é a minha filha, parece que é brava no karate, mas olha como ela se diverte e é feliz fazendo o que ela gosta. Não é tão simples assim como conciliar a agenda num campeonato de Curitiba com uma vinda à Águas de Lindóia, eu moro no Rio de Janeiro, para ajudar na equação eu tenho um segundo filho que é esse aí que faz 11 anos amanhã. E se eu falasse hoje nessa mesa eu não chegava em casa a tempo de dormir com ele na véspera do aniversário e acordar no bom dia no café da manhã que é muito importante. E aí a gente vai fazer uma incrível ida a Rio, Curitiba, Curitiba, Campinas, Águas de Lindóia, Rio de Janeiro e os meus filhos estão aqui no hotel me esperando me mandando mensagem mãe volta logo. Então eu começo falando sobre falar sobre drogas para as crianças falando sobre sentido. A gente tem que não só ensinar o que é como é mas principalmente uma das principais estratégias de prevenção é a gente ensinar para os nossos filhos o sentido. tem um estudo bem legal do JAMA e eu vou aqui falar de ciência de mãe de sociedade um pouquinho misturado de tudo que fala que pessoas com sentido de vida tem uma taxa de mortalidade menor. É bem legal ele acompanhou sete mil pessoas com mais de cinquenta anos por quatro anos e pessoas com baixo propósito na vida eu não sei o que eu quero cansar minhas atividades são triviais sem importância não procuro fazer planos para concretizá-los elas tinham o triplo de mortalidade do que aqueles que tinham um alto senso de propósito. Esse também é um estudo feito por Victor Franklin que foi uma pessoa sobrevivente de um campo de concentração na época do nazismo e ele estudou pessoas que morreram e pessoas que sobreviveram e se fala muito de que os sobreviventes que foram expostos às mesmas condições de vida num campo de concentração quem sobreviveu tinha muito a ver com ter um sentido com acreditar com esperar alguma coisa o modelo hoje de sustentabilidade da felicidade ele fala uma coisa muito legal isso é uma coisa que fez muito sentido para mim como pessoa os novos estudos de felicidade eles dizem que felicidade ela é 50% genético eu já trago comigo mamãe papai eu herdei isso está comigo pré-definido biológico etc 10% tem a ver com as circunstâncias externas então eu podia contar aqui para vocês além de todo esse drama de que eu fui e voltei eu trabalhei quinta fui para o aeroporto a minha babá trouxe os meus filhos chegou lá ela não trouxe a identidade do meu filho porque ela achou que não era necessária ela só trouxe a criança e a mala eu perdi o meu voo que era as 4 eu consegui pegar um voo só às 8 horas da noite choveu no Rio de Janeiro o aeroporto fechou eu cheguei em Curitiba uma hora da manhã e 300 outras coisas que aconteceram e é muito isso que a gente fala os 10% da circunstância eu peguei trânsito meu dia está ruim eu estou infeliz porque o meu amiguinho fez isso mas ele só representa 10% 40% da felicidade tem a ver com as nossas atitudes com as nossas escolhas com o que que eu intencionalmente faço para poder mudar e aqui se fala muito de estilo de vida mas eu vou trazer esses 40% para a nossa discussão aqui sobre como mobilizar a sociedade para que entenda essa voz dos conceitos de álcool e drogas então muitas vezes no dia a dia a gente fica preso nos 10% ai meu Deus hoje o meu dia foi ruim porque puxa peguei trânsito mas a gente tem 40% de uma oportunidade de fazer diferente e aí uma coisa que eu venho desenvolvendo muito com os meus filhos e vocês podem imaginar eu contei da minha perspectiva de voltar mas não foi simples para eles também tiveram que mudar as suas agendas tem muito a ver com isso não sei se vocês já viram as forças de caráter ali em cima tem as principais sabedoria humanidade justiça moderação coragem e transcendência e cada uma dessas colunas ela vai para várias características então trabalhar álcool e drogas com criança não é só falar sobre isso é principalmente também trabalhar as habilidades para que a criança entenda o que é justiça o que é perdão o que é gratidão o que é esperança curiosidade como não é incomum a gente falar como é que começa começa pela curiosidade tem várias maneiras de trabalhar aqui eu vou dar dois exemplos práticos para poder seguir esse aqui é um alguém já viu essa publicação é bem legal é até para criança eu uso com os meus filhos chama Baralho das Forças Pessoais e ele vem com cartas tem ali as mesmas coisas que eu mostrei para vocês na tabela os principais coragem e ele desmembra para cartinhas em cada uma delas então eu jogo isso de várias formas eu coloco na mesa cada um escolhe quais são as suas principais habilidades eles me mostram aonde eles não estão bem a gente trabalha então como é que eles vão alcançar aquilo eles me identificam é muito curioso porque ambos são muito diferentes um do outro e aí eles pegam quais são as minhas características o que eles queriam ter que eu tenho o que eles não querem ter que eu tenho e a gente vai trabalhando junto uma outra maneira de fazer isso esse é um site que tem um teste que vocês podem fazer as 24 forças para ver quais são as mais fortes e as mais fracas eu faço isso na minha organização de trabalho com os meus colaboradores os meus funcionários a gente olha a gente põe meta eu faço o meu a cada seis meses daqui a seis meses eu vejo se as minhas forças mudaram se eu consegui uma coisa que eu identifiquei que eu precisava trabalhar mais e é bem legal vale a pena então quando a gente fala de prevenção de drogas a gente tem três pilares eu comecei falando sobre as habilidades socioemocionais passaria aqui um dia inteiro para a gente falar sobre como desenvolver as forças de caráter etc mas isso é um pedaço não adianta só trabalhar resiliência com a criança não adianta trabalhar só a parte emocional você também tem que ter as crenças normativas que são dentro da sociedade as leis como a gente sabe a lei seca ela mudou muito o comportamento da população quando passou-se a criar uma consciência através de uma punição era uma crença normativa porque você tem medo de perder a sua carteira de ser pego na blitz de pagar uma multa a proibição do fumo em ambiente fechado várias outras coisas e informação então eu vou falar um pouquinho dessas outras duas questões principalmente sobre como o ponto de vista que a gente tem que pegar não ideologia para dizer isso funciona isso é bom isso não é bom a gente tem que pegar dados da ciência e traduzir para que a população me entenda eu represento uma associação chamada ABEAD Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Drogas que tem como missão levar conhecimento científico para a sociedade então a ideia e a gente tem várias medidas já que a gente sabe que são eficazes vou pegar aqui álcool e tabaco isso aqui é ciência para cada um desses aspectos sobre medidas eficazes para diminuir a prevalência de tabaco você tem muitas evidências e muitos artigos falando de imposto de ambiente livre de fumo falando de comércio ilícito para cada um delas você tem muita ciência no álcool é a mesma coisa aqui são as principais políticas de álcool que deveriam ser implementadas tudo é muita evidência científica principalmente essas três aqui se a gente for falar de jovem são as mais eficazes para crianças e adolescentes então a ciência já tem muitos dados e a gente podia ter uma aula aqui com todos eles a pergunta que foi me feita foi como a gente traduz isso os dados que a ciência tem para a sociedade para que a criança e o adolescente saibam e aí eu vou falar da contrapartida muita coisa mudou ao longo do tempo antigamente você tinha ali uma educação formal no século XX em que você aprendia na escola muita coisa e aquilo te ajudava na tua carreira profissional você se formava e pensava assim eu quero entrar numa empresa e trabalhar o resto da minha vida dela não era assim? era um foco eu vou ter uma carreira aquela carreira vai ser do dia que eu comecei até onde eu morri e muito do que a gente usava na nossa vida profissional era o conhecimento formal da educação um pouquinho que foi reposto ao longo da vida e o resto de conhecimento novo mas era principalmente aqui vocês acham que esse é o nosso cenário ainda? a gente usa eu estudo com os meus filhos alguém aqui estuda com os filhos? outro dia eu fiquei estudando a raiz da planta e que tipo de planta era por duas horas eu falei pra que a minha filha vai usar esse negócio? e aí hoje o que acontece é que você usa cada vez menos na sua vida profissional porque a vida profissional muda o que faz sentido é buscar o sentido não é mais ter uma carreira pra ter uma carreira e aí cada vez mais o conhecimento novo ele é adquirido então se eu comecei a falar aqui que a ciência tem muitas evidências mas muitas vezes a gente não consegue usar na nossa vida profissional os dados que a gente aprende a gente acaba aprendendo socialmente volta só um pouquinho é um vídeo do Zeca Pagodinho se vocês botarem no Google Zeca Pagodinho com Beth Carvalho vale a pena e ele conta numa entrevista do Bial que ele foi visitar a Beth Carvalho no hospital que ela estava muito doente e conta a saga de como ele levou cerveja como ele chegou na recepção do hospital e disse cara pô estou indo visitar a Beth é só um chope é só uma cervejada não sei o que o Bial ria a plateia ria todo mundo se diverte e essa é um pouco da visão que a gente não questiona é a visão que a gente tem e aí a primeira pergunta que estava ali que a gente foi levanta a mão todo mundo aqui que recebe propaganda de chopada ninguém recebe que vê que no ambiente tem as chopadas que vê personagens na televisão ou na novela nos filmes que usam drogas tranquilamente até crianças minha filha outro dia me forçou nessa questão de a gente tem que tentar ouvir o que está falando Olivia trouxe isso ela queria assistir Big Brother obviamente eu não queria que ela assistisse mas não tem muito como proibir então eu resolvi que a melhor estratégia era assistir também olha só que legal é quase uma punição mas em algum momento do Big Brother ela falou eu falei minha filha está rolando uma festa tal ela falou não mãe essa hora não tem graça eu falei por quê? porque só as duas, três da manhã depois que o povo bebeu muito é que começam as tretas a pegação as brigas não tem graça agora no começo e essa é a percepção que os nossos filhos tem do que a sociedade mostra na história em quadrinho no Homer Simpson na Big Brother em todos os programas e nos memes que a gente recebe todas as sextas-feiras no celular falando sobre bora lá beber que sextou a dose dupla quando a gente vai não, vamos chegar às sete e aí o povo vai lá e pede dois, três porque às oito vira então já traz aqui que a gente paga menos o happy hour o drink você agora pode cortar o cabelo não é isso? é isso que as crianças veem você vai o pai leva o filho para cortar o cabelo o que ele faz? ele bebe o chopp dele enquanto o filho corta mudou você não vai mais ao cabeleireiro cortar o cabelo você vai ao cabeleireiro inclusive beber em São Paulo no Rio em vários agora você também pode fazer compras de roupa as lojas oferecem uma cervejinha junto e você pode falar de imposto de bebida imposto de cigarro você tem aí o mercado ambulante informal o tempo todo vendendo e é isso que as crianças veem que você troca o óleo do filtro e ganha um pacote de Heineken você fala de lei seca de bebê dirigir mas você como brinde num posto de gasolina ganha a cerveja e os esportes estão aí num dia eu estava falando eu compartilhei no meu whatsapp um curso de psicologia positiva para pais como treinar pais para trabalhar e aí uma mãe escreveu para mim e falou ai Sabrina puxa que assunto importante pena que eu não posso eu falei é está difícil a adolescência e ela me disse você está brincando a sua filha é ligada ao esporte isso está longe de você álcool e drogas e aí essa é a expectativa mas eu vou dizer para vocês a realidade esse é o grupo de whatsapp da confederação de karatê que minha filha participa a cada competição a cada treino os adultos jovem os adultos vão beber depois e postam as comemorações etc e é isso o esporte a gente pode dizer que prevenção o ministério da saúde da cidadania fez uma linda campanha ligando ao esporte a BP também mas o que a gente vê na mídia e assim que os nossos filhos aprendem é isso a cada um você pode trocar para ganhar um copo promocional isso foi no Rock in Rio a cada 50 e 100 copos de papel que você junta você ganha um copo especial você roda para ganhar um brinde e nas redes sociais eu não sei os filhos de vocês mas os meus filhos aprendem muito nas redes sociais cada um desses aí é um videozinho de um influenciador digital que apresenta uma bebida nova um cigarro eletrônico novo um negócio diferente esse aqui é bem legal é da fruta tem sabor não tem glúten é vegano 7% de teor alcoólico e aí se você vê o Instagram você vê as pessoas recebendo essa aqui é de hoje gente esse é o hotel que eu estou aqui e que dentro da programação passear caminhada você tem uma degustação de cachaça e está na programação mas o monitor é o Sucrilhos não é maneiro o Sucrilhos é um cara legal ele até se apresentou para mim hoje no almoço e falou se você quiser eu cuido dos seus filhos mas tem degustação de cachaça no meio ou quando você vai em um hotel e ali está escrito que é proibido fumar mas tem a propaganda da Heineken você estuda nos blogs de educação e ali tem uma propagandinha de cerveja enquanto você está estudando o conteúdo aqui nas redes sociais você tem várias essa aqui é o Bruno Gagliasso falando um videozinho mostrando como é que ele estava era a propaganda de uísque para não dizer que eu só falo mal de cerveja e vários e aí ele marca outro famoso e assim que essa geração agora aprende sobre alquidrogas eles aprendem vendo pessoas que eles admiram postando eles tem um Netflix da boa olha que legal você tem aí o ovo da páscoa e vários videogame o Mike Tyson dizendo que não é problema fumar maconha ou presidente da confederação de skate dizendo que maconha é bom para o esporte é isso que eles veem como é que a gente traduz o que a gente sabe de dados eu comecei mostrando para vocês as políticas as políticas são o contrário do que eles veem na sociedade então ciência e comunicação funciona com advocacy advocacy não tem uma tradução para português é um conceito que está sendo ainda trabalhado mas deveria a tradução seria pedir ajuda e falar em nome de alguém é na verdade você pegar uma causa vocalizar agir para transformar você tem que fazer alguma coisa que faça sentido e trabalhar estratégias a gente vive isso no tabaco era lindo maravilhoso glamouroso hoje não é mais isso foi diminuiu muito a prevalência do tabagismo vocês ouviram isso aqui bastante no congresso de 35% hoje está um pouco menos de 8% no brasil e a ideia é sociedade civil organizada nós como a gente pode se organizar para poder influenciar legisladores políticas públicas e construir um sentido diferente para que os nossos filhos possam vivenciar de forma de diferença essa prática advoca-se não é um conceito novo as pessoas falam nossa não advoca-se foi necessário para por exemplo que os escravos fossem libertados ou para que as mulheres tivessem direito de votar em algum momento a sociedade se mobilizou e falou olha não dá isso não faz mais sentido e é um pouco do que a gente tem que fazer a gente fez isso com tabaco a gente está assistindo isso com álcool a gente está assistindo a maconha vinha uma nova droga que está fazendo isso e a gente está assistindo enquanto o pessoal diz que isso faz menos mal então a ideia do advoca-se é transformar o impossível em impossível a gente dizia antigamente nossa nunca vai ser permitido fumavam em avião fumavam nos restaurantes você nunca vai tirar de uma boate um cigarro e hoje o fumante não tem mais espaço é estranho eu faço mestrado em Portugal todo mundo fuma lá em ambiente fechado no shopping em restaurante é bizarro você olha você fala cara eu não me não sei como isso pode essa era a nossa realidade até pouco tempo atrás a gente demorou dez anos para implementar uma lei antifumo no Rio de Janeiro no Brasil em São Paulo em todos os estados com muita mobilização social a gente só mudou e eu acho que no dia a dia a gente não tem muito essa consciência quanto se trabalhou em campanhas em pesquisas do Datafolha em visitas aos políticos para conseguir eu fui uma das primeiras o Rio de Janeiro foi eu era coordenadora de política de tabaco o Rio de Janeiro foi o primeiro município a fazer uma lei para proibir fumo em ambiente fechado não tinha validade nenhuma a gente sabia era 100% inconstitucional só podia ser legislado pelo federal pela União uma matéria dessa mas eu tinha um prefeito que topou a gente fez um decreto a Sousa Cruz derrubou em 24 horas mas foi maravilhoso porque a mídia inteira deu o que era tabagismo passivo o que era e a gente começou ali a plantar um negócio que demorou dez anos até virar uma realidade no nosso país mas hoje quando a gente vai pra fora a gente olha e fala olha como é que a gente evoluiu e a gente começa quando a gente não acredita quando a gente fala cara como vai ser possível eu não tenho força é assim cada ação dessa é o que vai fazer a diferença porque a gente elege os políticos e parece que a gente dá um cheque em branco que ele pode fazer o que ele quiser e a advocacia é dizer assim não, não, não olha eu vou preencher o cheque com você eu vou acompanhar o que você está fazendo eu vou te mostrar os dados do que é importante pra mim como sociedade então a ideia é que a gente pare de dar cheque em branco ninguém aqui dá um cheque em branco pra ninguém ninguém dá a senha do cartão porque que a gente elege as pessoas e não corre atrás de implementar as políticas que a gente acredita e a ideia do advocacy é isso são estratégias da sociedade tanto pra mobilizar a própria sociedade pra entender o que é importante quanto monitorar as estratégias da indústria e trabalhar com as políticas públicas pra que a gente tenha políticos que nos representem e a gente começou essa mesa aqui agradecendo a presença do doutor Quirino que de alguma maneira trabalha junto com a sociedade pra implementar isso isso aqui é um plano bem legal de advocacy recomendo esse site da ACT eu sou membro do conselho deles é a maior referência em advocacy no país aqui no Brasil e ele tem muito material que te ensina como faz um plano como é que você trabalha como você escolhe uma causa como você monitora como é que de fato a gente sai do eu acho eu acredito não sei o que e age e muda e transforma porque eu não sei vocês mas é o que eu quero pros meus filhos né coisas pequenas eu vou mostrar pra vocês como é que é simples todo mundo deve ter acompanhado na mídia que recentemente o Moro resolveu né publicou que ele ia diminuir o imposto do tabaco vocês leram isso nos jornais deu direto tá simplesmente a gente ele acordou um dia e ele disse que os impostos estavam muito altos e eles eram responsáveis pelo contrabando defendeu que isso ia ser muito importante pra saúde pública a gente sociedade civil se mobilizou a BEAD foi uma das instituições a Associação Médica Brasileira de Pneumologia associação de Psiquiatria cada uma dessas associações como pessoa jurídica e vários de nós como pessoas físicas enchemos o Ministério da Justiça de mensagens e-mails cartas oficiais com dados olha o imposto aumenta diminuiu a prevalência diminuiu a morte no Brasil ciência tá eu não disse olha eu não concordo eu não quero eu não gosto eu acho feio bobo e chato não dados a gente mandou dados inevitavelmente ele teve que criar um grupo pra discutir porque a sociedade chiou a sociedade não aceitou esse grupo foi criado várias campanhas foram essa foi a nossa que eu tenho bastante orgulho e é uma forma de traduzir dados aqui se vocês veem tem lá no site da BEAD você tem em cada um desses aqui você tem uma parte científica que a gente traduziu por uma forma do público entender pegou o argumento dos outros que era olha o cigarro é mais barato se você fuma o cigarro contrabandeado a qualidade é pior tudo o que se dizia e a gente foi desfazendo com dados na ciência cigarro mata com qualidade ou sem qualidade a gente já estava no caminho certo como é que diminuiu como é que funcionou quanto mais caro o acesso mais caro o produto mais difícil o acesso outras instituições eu gravei um vídeo aqui pra essa campanha que o Deuzio Varela fez também e às vezes é simplesmente você pega no seu Facebook e quantos amigos você tem vai lá escreve gente que é absurdo diminuir o imposto do tabaco olha aconteceu isso isso alguém vai ler e vai falar poxa é realmente será que isso que eu estou lendo no jornal é verdade porque a gente não questiona a gente aceita e o que a gente tem que fazer é começar a pensar a questionar qualquer um de nós pode fazer advocacy qualquer um de nós pode mobilizar a opinião de outra pessoa seja um colega seja um amigo seja um filho seja um político esse é um exemplo também bem legal e simples eu vou me encaminhar pra terminar que eu sei do tempo eu fui ao Rock in Rio do outro ano não esse agora esse agora eu também fui mas do outro como pessoa física né gente eu estava de folga fui ao Rock in Rio e tinha uma série tinha uma tabacaria e tinham vendedores ambulantes de cigarro tinha uma venda casada olha que legal isso aqui é um cigarro com um isqueiro que era um pendrive tá tudo isso aqui é ilegal a forma como a tabacaria estava o vendedor ambulante não pode uma coisa que é muito importante é se você acredita em algo estude conheça as leis você pode influenciar se você sabe eu tirei foto dessas coisas todas eu tenho algum conhecimento das irregularidades eu mandei pra vigilância sanitária pro Inca e falei gente pode eles abriram um processo contra o Rock in Rio e ganhou esse ano aqui foi justiça proíbe venda irregular de cigarro demorou dois anos tramitando foi entre um Rock in Rio e outro começou simplesmente de bobeira eu tirando foto atrás stalkeando os vendedores alguém levou a sério levou a denúncia adiante foi lá eles tinham uma multa de 5 milhões e a tabacaria esse ano essa foto foi desse Rock in Rio agora ela foi assim ela era preta ela não tinha propaganda não tinha venda casada ela não tinha vendedor ambulante e os nossos jovens viram outra coisa em compensação é uma pena não botei essa foto mas também não dá pra botar tudo eu fiquei tentando tirar foto eu fui esse ano com a minha filha era muito difícil tirar uma foto eu não gosto de postar nenhuma foto que apareça propaganda de nenhuma indústria atrás e aí toda foto que eu tentava tirar tinha um vendedor da Heineken atrás não tinha ângulo porque eram tantos então a gente venceu aqui como é que a gente vai começar a trabalhar pra realmente denunciar as pessoas que vendem bebidas pra menores de idade pegando um pouquinho da tua fala uma das outras campanhas que a gente fez foi sobre o suicídio no setembro amarelo traduzindo dados científicos numa linguagem pra rede social essa é uma forma de levar a nossa informação no dia da mulher a gente fez a mesma coisa sobre álcool e estupro porque tem que fazer sentido a gente tem que traduzir a ciência de uma forma que a população pense poxa isso podia acontecer comigo com a minha mulher com a minha filha e essa é um pouco da ideia das formas de advocacy você pode mandar carta pra político você pode marcar uma reunião audiência eu já enchi o saco aqui do Quirino Quirino vamos lá vamos conversar com um senador que está proibindo está tramitando a lei de proibir publicidade do álcool e é assim que a gente faz aqui no STF na Câmara dos Deputados nos senadores se a gente acredita a gente tem que trabalhar por isso eu fui uma caveira grávida de oito meses numa campanha pra mostrar como a gente não estava aprovando as leis porque as leis demoram quatro e cinco anos porque se a gente visita e visita pouco algum de vocês já visitou algum gabinete de algum deputado ou senador pra falar de algum projeto de lei que vocês acreditam pois é um vamos lá dois três quatro muito bom a gente a indústria visita 50 mil vezes mais do que a gente e a gente tem que tentar saber o que está acontecendo tem várias agora cada se vocês forem no site da Câmara dos Senadores dos Deputados você pode botar o tema álcool e ele vai listar todos os projetos de lei e você pode pedir um alerta sobre aquele tema toda vez que aquele projeto de lei tramitar você recebe um e-mail é simples assim e aí você vai saber agora a gente está vivendo a onda do cigarro eletrônico que tem uma propaganda enorme para jovens crianças e adolescentes e se a gente chegou aqui e disse nossa a gente mudou a realidade do tabaco diminuiu a prevalência hoje aqui os joguinhos de criança estão vindo com propaganda de vaping e a gente está voltando tudo de novo a epidemia do cigarro eletrônico ela está aumentando o número de jovens fumando com sabores para jovens e adolescentes e virou uma realidade se seu pai gosta de fumar vai adorar vaporizar totalmente inofensivo e a gente está voltando a acreditar nessa coisa deixando que essas propagandas vocês têm ideia de quantos cigarros eletrônicos tem nessa coisa aqui? um dois três quatro cinco seis aqui é uma influenciadora digital mostrando como é que fuma caldeirão do Hulk naquele programa se vira nos 30 sei lá que você mostra um talento o talento do cara é fazer bolho é soprar fumaça de cigarro eletrônico isso é horário nobre da Globo que os nossos filhos vêm e acham legal e eles se comunicam eles publicam no jornal que a gente tem que discutir alternativas de fumar ninguém lê que aqui está escrito Philip Morris você lê só que os dados são de que vale a pena trocar você vê que o cigarro eletrônico isso é uma campanha da indústria tentando mostrar para a gente que a gente não está deixando falar de redução de danos enquanto a gente sabe que cigarro eletrônico faz tanto ou mais mal do que cigarro e a gente hoje no Brasil é proibido a venda de cigarro eletrônico se você entrar em qualquer site você vê na loja americana vendendo cigarro eletrônico em vários outros sites venda pela internet no mercado livre e essa é a forma que você tem para trabalhar com isso que é denunciando se você denuncia no site da Anvisa a Anvisa te responde ela fiscaliza ela te mostra o resultado da tua fiscalização eu já denunciei vários lugares que vendiam cigarro eletrônico e é assim que a gente vai mudar se a gente correr atrás do que a gente acredita e a forma de falar com os nossos filhos é ter uma sociedade que fale uma linguagem diferente que não mostre que isso é tão maneiro e tão legal é mostrando para eles que a gente está assim atento em denunciar em compartilhar as notícias positivas em se posicionar como pessoa como sociedade como instituição monitorar o que os políticos estão fazendo e agindo se você pensa que você é muito pequeno para fazer a diferença tenta dormir em um quarto fechado com um mosquito você vai ver qual é o estrago que uma coisa pequena pode fazer é isso gente obrigada obrigado doutora Sabrina Icaro Yuri primeiramente boa tarde para os guerreiros que ficaram aí que bom que vocês estão aqui que bom que vocês ficaram até o final para mim é com certeza uma grande honra poder falar nesse painel eu agradeço e também falar junto com esses gigantes aqui porque eu me sinto claro que aqui acredito ser o mais jovem apesar de ver que vocês são bem enérgicos no que vocês fazem e quando a gente fala de trabalhar com criança ou adolescente esse é um pré-requisito eu tenho certeza se você perguntar para qualquer um deles para trabalhar com criança ou adolescente para falar com eles você tem que ser jovem mas eu conheço senhoras de 80 anos que são jovens conheço senhores de 80 anos que também são jovens e conheço gente de 30 anos que já está um pouco velhinho então quando você vai trabalhar com criança ou adolescente é importante você ser jovem eu gosto muito quando eu vejo essas apresentações vejo bastante material atualizado bastante coisa que traz a realidade às vezes a gente não sabe o que é um cigarro eletrônico o que é um e isso é importante você estar por dentro disso bom eu sou o Icar Iuri eu sou bacharel em teologia eu sou especialista em independência química e prevenção e faço parte da Cruz Azul no Brasil e a Cruz Azul ela tem sido boa parte da história da minha vida a Cruz Azul ela trabalha para uma vida sem drogas e se você tiver interesse em saber um pouquinho mais da Cruz Azul você pode procurar na internet talvez você já visitou o stand da Cruz Azul algumas pessoas aqui eu sei que conhecem o trabalho da Cruz Azul e eu fico feliz também por isso mas vamos lá vamos para o nosso tema primeiro hoje eu sou coordenador da área de grupos de apoio kids e grupos de apoio teens da Cruz Azul então eu vou falar num caráter bem prático não vou trazer gráficos não vou trazer dados para dar a ideia de algo o que fazer o que eu posso fazer de caráter bem prático eu fiquei feliz porque fiquei mais tranquilo que os colegas trouxeram isso então eu vou bem sem medo que a informação foi dada e a gente pode trazer algo relacionado ao que fazer em caráter bem prático grupos de apoio kids hoje no Brasil nós temos nós temos mais ou menos 40 grupos de apoio kids e teens grupos de apoio para criança e para adolescente são formas de intervenção semanal para trabalhar com criança e adolescente e nós temos um material que nós usamos para isso já vou mostrar eles para vocês também e esse material então ele é para motivar você a fazer prevenção então talvez você não saiba por onde começar e você ficou até os 45 do segundo tempo no congresso do free mind esperando alguma coisa e eu vou ficar feliz se isso vier te ajudar então a ideia é um livro com 52 intervenções aonde você pode basear então o seu encontro naquilo ali e buscar a iniciativa para fazer a prevenção de maneira semanal não uma prevenção pontual que você vai lá faz a palestra e volta mas iniciar grupos de prevenção semanal talvez você consiga fazer um grupo numa escola onde você vai fazer alguns encontros talvez você consiga fazer um grupo por meio de alguma organização da sociedade civil a gente falou aqui agora não lembro quem foi que falou mas alguém falou sobre espiritualidade como fator de proteção né então isso é bem interessante porque as vezes a gente pensa na rede e a gente esquece de contar a igreja como parte da rede e é interessante que o free mind tem essa ideia da espiritualidade e lembra de que a igreja faz parte da rede também e tem várias igrejas que iniciam projetos de prevenção muitas vezes puramente queremos fazer algo trazer alguma relevância para a sociedade então ali também você tem um espaço você tem uma sala as igrejas tem muitas vezes estruturas gigantes e ceder uma sala para um projeto social não é um empecilho não é um problema e é bem legal quando a gente consegue contracenar com essa galera e conversar com eles claro que eu sou teólogo então o teólogo sempre vai puxar a sardinha para o lado da igreja vai querer conversar com o pessoal da igreja mas vamos lá esses aqui são os dois livros então nós temos um livro para trabalhar de 4 a 11 anos e temos o livro do prevenção na prática para trabalhar de 12 a 17 anos são dois materiais bem práticos pensados para você desenvolver prevenção às drogas e eles são base para trabalhar com grupos semanais grupos onde você se encontra semana após semana aqui eu quero fazer um break e falar um pouquinho de alguns conceitos que as pessoas que tem visitado o congresso tem aprendido quem aqui é a primeira vez que está no free mind olha só que galera por isso vocês estão sedentos até o final que legal que bacana isso quem aqui já veio mais de um free mind que bom olha só então quando a gente pensa em prevenção com criança eu quero fazer prevenção com criança eu preciso prever trabalhar junto com os pais esse é um conceito importante prevenção com criança prever que ou eu tenho algum trabalho que trabalhe junto com os pais ou vai ter junto na minha abordagem trabalho com os pais eu preciso pensar nos pais também a criança vai passar uma duas horas com você mas ela passa bastante tempo com os pais quando eu falo de prevenção com adolescente aí eu posso desafiar ele mais eu posso fazer um grupo aonde eu me encontro com ele e aonde passamos a ser exemplo pra ele aqui também foi falado de ser exemplo se você por acaso algum dia já fez uma palestra de prevenção você já se deparou com a pergunta do adolescente pra você se você abre pra perguntas né perguntando mas você bebe? os adolescentes querem saber se o que você está falando você está comprometido com aquilo ali ou não e por mais talvez agressivo que pareça ser isso eu acho que eu não sou o primeiro que está provocando aqui a gente foi bem provocado até agora pelos outros painelistas também mas os adolescentes querem saber se você vive aquilo que você está falando eles querem saber o quão comprometido você está com aquilo ali que você está falando pra ele e eles vão te desafiar adolescente tem isso adolescente ele está buscando um modelo um exemplo por isso ele quer te testar e talvez em você ele vai encontrar esse modelo mas ele não vai começar a seguir você sem antes te testar sem antes desafiar você e a partir do momento que ele olhar pra você como uma referência aí começa todo um trabalho fantástico que tem a ver com mentoria tem a ver com um monte de coisa mas o adolescente está buscando referência constantemente é um momento da vida onde se afasta dos pais de maneira emocional e busca-se criar sua identidade própria o que eu gosto de escutar o cara começa a escutar um gosto musical que não tem nada a ver com a família porque ele quer criar a identidade dele começa a andar com uma galera às vezes que a família nem sempre aprova porque ele quer tentar afirmar a identidade dele e adolescência tem a ver com isso e aí você vai dizer assim ah mas a gente não tem muita referência na sociedade bom referência não significa que é só algo bom referência tem referência boa e referência ruim e o adolescente está buscando por referência e muitas vezes trabalhar com eles significa realmente buscar entender aquele grupo entender aquela galera e estar conversando numa sintonia com a linguagem deles então esses dois materiais são dicas de materiais que eu deixo como referência para a gente esse segundo material ele já foi pensado a partir das diretrizes internacionais de prevenção aquilo que a UNOADC tem tem buscado capacitar aquilo que o ISAP nos trouxe como capacitação e esse material já foi pensado nisso fala de uma prevenção atual a prevenção atual que esse material das diretrizes internacionais já estão publicados eu acho que depois de 2013 já começou as primeiras publicações desses diários e aí a gente começa a pensar em prevenção e começa a ver dados e aí começa toda aquela ideia que talvez você ouviu um pouco no Free Mind ah, mas uma intervenção só ela não traz eficácia e por aí vai o uso do medo nas intervenções não traz eficácia como fazer uma intervenção que tenha sucesso como eu consigo falar com a criança com o adolescente de maneira que eu tenha sucesso na minha intervenção então primeira coisa a gente fala de uma prevenção para a vida uma prevenção que promove vida uma prevenção que busca não só a questão do dizer não as drogas mas em primeiro lugar você coloca algo no lugar das drogas em vez de você chegar lá e dizer não fume maconha você pode fazer ele pensar sobre optar por estar com seus amigos quando a gente como Cruz Azul tem oportunidade de estar nas escolas e conversar com os adolescentes eu pergunto muito para eles sobre a questão do narguile que é algo que aparece bastante e eles trazem e levantam isso e aí eu digo cara tem uma coisa muito legal no narguile aí o pessoal já começa assim como assim o cara vai falar a favor como é que é isso eu digo é o relacionamento você está buscando o relacionamento e eu digo cara bota qualquer outra coisa no lugar daquilo ali porque aquilo ali está te fazendo muito mal tira aquilo ali mas não não tira a questão do relacionamento e muitas vezes é onde você cria o vínculo para ganhar o adolescente relacionamento trabalhar com criança com adolescente tem a ver com relacionamento tem a ver com criar vínculo para conversar com eles ok? então temos esses dois materiais como sugestão como publicação da Cruz Azul que eu deixo também como sugestão e nós fizemos um projeto para tentar falar de prevenção na internet tentar conversar com o adolescente na linguagem dele lá onde ele está e boa parte dos adolescentes adoram a rede social o Youtube então o adolescente gosta de chegar no Youtube e assistir alguns vídeos do seu jogo preferido do seu streamer preferido e ficar lá olhando como é que o cara faz aquilo e os Youtubers estão muito em alta hoje então nós pensamos vamos fazer um projeto ousado vamos pensar prevenção no Youtube e tem algumas pessoas que tem feito iniciativas muito legais mas além da gente aproximar a academia do técnico do prático que está executando a prevenção a gente também quer aproximar o conteúdo da prevenção do receptor da prevenção que é o adolescente e quando a gente busca fazer isso saem umas coisas mais ou menos assim e eu falo esse projeto aqui esse projeto que não tem a ver com a ideia do ícone e tal esse projeto tem uma equipe de prevenção uma equipe que prevê adolescente no meio tem uns bem novinhos uma equipe que prevê pessoas que entendem bastante da dor da dependência química pessoas que entendem bastante sobre relacionamento sobre família uma equipe gigante que é a equipe da Cruz Azul então esse projeto é um produto resultado de várias tempestades de ideias de pessoas e se você quiser acessar alguns desses vídeos você pode digitar no Youtube Cruz Azul no Brasil se você digitar só Cruz Azul você vai encontrar o time do México então digita lá Cruz Azul no Brasil que daí vai aparecer a gente aí se você digita lá Cruz Azul no Brasil você vai encontrar vários vídeos da Cruz Azul lá dentro tem uma playlist chamada já parou pra pensar e são alguns vídeos e ali tem alguns temas que a gente coloca top 3 fatores de risco pais e filhos porque meus pais são tão chatos a gente coloca os títulos desafiadores já parou pra pensar sexo, drogas e rock and roll será que usar drogas é realmente ruim? a gente coloca títulos provocativos pra buscar atrair o adolescente então a gente tem um vídeo pra falar sobre novas drogas sempre quando buscamos apesar do título parecer que estamos falando de drogas nós não estamos falando de drogas quando a gente vai falar sobre será que usar drogas é realmente ruim? aqui pro pessoal da saúde vai fazer bastante sentido isso a gente explica o que é o efeito rebote no cérebro então você aplicou força sobre uma determinada coisa e você vai ter a mesma força de volta explica o que é a bad o que é isso sem falar de drogas diretamente então eu queria desafiar vocês a acessarem lá pra dar uma olhada eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês desses aqui eu vou voltar aqui ainda nós vamos falar sobre esse vídeo aqui qual é a droga que mais mata eu só vou passar ele agora e eu volto depois eu quero ainda falar de uma intervenção de impacto que eu acho bem significativa e bem interessante eu não podia sair daqui sem falar dela quando nós trabalhamos com crianças e adolescentes semanalmente nos encontrando a gente busca uma vez por ano fazer uma intervenção de impacto com eles onde a gente leva eles pra um acampamento e um acampamento de prevenção queria que você pensasse assim se a escola chegasse pra você e dissesse olha eu confio muito no seu trabalho eu quero te dar uma semana de aulas pra você fazer intervenção você vai começar a hora que a aula inicia e vai até o final até o final da última aula na sexta-feira você vai ter mais ou menos 20 horas de aula 20 horas de intervenção se você decidiu fazer um acampamento de prevenção sem dizer que você tira a galera da sala de aula tira a galera daquele ambiente muito urbano leva eles pro meio do mato leva eles pra ter experiências relacionais realmente conhecer e conversar com gente não só na internet até porque os lugares onde a gente vai acampar a internet não pega então você leva ele por exemplo solidariedade eu tirei uma foto que ia aparecer aqui esse aqui é um local que a gente foi presenteado pra fazer um acampamento tinha uma foto de granizo ali e aí eu ia colocar você não imagina quanto você estimula a solidariedade depois de uma chuva de granizo os adolescentes olham pro cara deu ruim a barraca dele vou lá dar uma força é incrível como os adolescentes realmente você coloca assim a bola pra eles eles realizam eles fazem a coisa acontecer então é muito legal então a gente tem algumas oportunidades de estar com eles de se reunir com eles coloco aqui ainda alguns esportes que a gente gosta de fazer que eles gostam muito então esporte radical porque você precisa entregar algo no lugar você não vai só dizer cara não pensa em cigarro não pensa em álcool você dá algo no lugar pra ele você mostra que toda essa ideia que a indústria do álcool está dizendo que ah não você só pode se divertir bebendo e você está dizendo cara isso daí é a maior burrada que inventar isso daí é a mentira que inventar estão enganando um monte de gente aí os caras estão acreditando só nisso e você mostra por isso que eles podem se divertir um monte por meio de esporte radical por meio de conversar com outras pessoas num acampamento você tem 24 horas de intervenção sem contar o momento que você dorme começa o acampamento sexta noite termina domingo tá domingo de meio dia você pode fazer o acampamento até final do dia se você quiser sem contar o período noturno você tem 24 horas de intervenção com o adolescente quem topa isso? alguns técnicos esse ano do serviço público toparam galera diferenciada porque nem todos vão receber uma folga na segunda pessoal que quer fazer algo a mais pessoal que tá cansado de fazer a mesma coisa e não ver resultado pessoal que quer sabe o coração tá queimando pela prevenção e aí quer fazer alguma coisa diferente então a gente faz um momento como se fosse um show com eles com a banda também a gente tem a Cruz Azul tem uma banda e a gente dá uma agitada com eles a gente toca lá no sul é mais comum rock rap reggae a gente toca esses estilos de músicas com eles dá uma agitada tem um bate-cabeça o pessoal fica bem animado e é algo diferente não tem uso de drogas não tem venda de drogas nem ali perto e é estritamente proibido isso porque é um espaço para adolescentes é um espaço para jovens a gente faz esse acampamento com crianças também é claro que são grupos menores existe um pouco mais de cuidado mas a gente faz esse tipo de acampamento com criança também com os grupos de convivência que se reúnem ou grupos de apoio para criança também e a gente motiva e busca dar uma força para o pessoal realizar essas ações e tem momentos incríveis de reflexão você não tem ideia o que uma fogueira de noite no meio do mato com música com conversa pode fazer para um adolescente pensar na vida cara eu sou apaixonado por isso a galera da Cusazul toda é apaixonada por isso eu queria transmitir um pouco dessa paixão para vocês hoje à tarde porque quando a gente fala de falar com criança e adolescente tem a ver com isso tem a ver com usar vários elementos eu posso trazer informação? posso uma coisa que me chamou muito a atenção num 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 dos encontros que a gente teve eu estava conversando com o doutor Lutufo e ele foi citado o freemais de todo quase e eu tive a oportunidade também dele ser professor e eu conversando com ele falando a questão do cigarro e como eu via isso muito presente e aí ele me disse assim olha até mesmo em congresso sobre como é que é o nome agora do médico que estuda o pulmão é pneumatologista pneumologista até mesmo em congresso de pneumologia você vê vários fumando poxa mas o cara entende muito sobre os males disso no pulmão ou seja ele tem a informação mas a informação pela informação não necessariamente criou raiz e às vezes quando a gente trabalha com prevenção a gente pode cair nesse equívoco sabia? você achar que ah vou dar a informação pronto a informação vem por vários meios contato com a natureza música arte cultura dança daqui a pouco a gente vai ver uma galera e com certeza a gente vai ser impactado de uma maneira completamente diferente do que você está sendo impactado agora porque tem outros elementos nessa informação vou voltar lá no vídeo para passar o vídeo para vocês e eu quero dar um exemplo só por meio desse vídeo esse vídeo é um dos vídeos que nós temos feito e ele fala sobre a droga que mais mata então todos os nossos vídeos eles buscam títulos assim bem drásticos porque títulos eles ajudam você a conseguir rankear no youtube e você tem que ter um título assim que o cara vai uma arte que o cara vai buscar acessar ok? então a pergunta que a gente coloca é qual é a droga que mais mata? eu queria que você pensasse qual é a droga que mais mata? olá, eu sou o Ícaro e eu sou a Alana e você já parou para pensar qual será que é a droga que mais mata no mundo? então a droga que mais mata no mundo para mostrar que a gente não enrola aqui nesses vídeos esses caras que ficam fazendo vídeo enrolando lá nos 70% do vídeo vai dar a resposta não a droga que mais mata no mundo é o e ela está entre as principais causas de mortes evitáveis e ainda assim ela é proibida entre 10 e 13 países isso pode ter alguma alteração dependendo da data que você está vendo nesse vídeo mas ela é proibida em alguns países e mesmo assim a droga que tem o maior número de usuários é a droga que mais mata e nós só estamos falando de mortes a gente nem está complicando falando das inúmeras famílias que são afetadas das pessoas que adoecem por causa da droga mas acabam não morrendo mas o cara tem lá uma cirrose desenvolve um câncer e por aí vai é o álcool é a bebida alcoólica o interessante é como aqui no Brasil a gente vê o álcool dentro de uma nomenclatura nos estudos toda vez a gente ouve falar ah, o álcool e as drogas como se álcool não fosse droga como se realmente precisasse dessa separação é mesmo, é? álcool é droga sim e existem muitas pesquisas que falam ah, tomar uma taça de vinho faz bem pro coração mas às vezes a gente acaba esquecendo que essa mesma taça de vinho vai te trazer outras complicações então a gente tem que tomar alguns cuidados com algumas publicações algumas pesquisas que são feitas nessa área nesse sentido não é 100% do produto do álcool bebida alcoólica que é liberado no Brasil e falando de legal e droga legalizada a gente não pode esquecer que no Brasil o álcool é legalizado mas existe uma idade mínima pro uso que é 18 anos então uma vez que eu tenho adolescentes fazendo uso de álcool eles estão fazendo uso de uma droga que é ilegal pra idade deles sabia não? a gente pode fazer sim para tudo você que está assistindo aí você consumiu álcool só depois dos 18 anos? isso nos leva a pensar essa liberdade a sua resposta provavelmente vai ser não eu consumi antes e esse senso comum que a gente tem ele nos leva a pensar a liberdade que a gente tem com a bebida alcoólica no Brasil e assim não é uma liberdade no sentido de boa a gente não tem consciência dela como droga e isso necessariamente é bom não é o problema consumir a bebida alcoólica ainda que não exista um nível seguro pra você consumir bebida alcoólica não tem nível seguro pra você consumir bebida alcoólica isso já pode alterar um pouco o meu cérebro e aí a gente pode entrar nessas questões e explicar um pouco o que ela faz talvez no nosso cérebro aí também quando você faz uso de álcool ele vai atingir o córtex pré-frontal que é a área do cérebro responsável na tomada de decisão ele acaba cortando a comunicação entre os seus neurônios então você vai ter alguns problemas por exemplo como de coordenação motora e aí a gente pode problematizar isso o cara não consegue falar em público o cara não consegue se soltar por exemplo vou numa festa quero chegar na menina e trocar uma ideia com ela e eu tenho muita vergonha então eu vou lá tomo um pouco encho a cara me solto chego nela mas eu poderia ser uma pessoa bem resolvida se eu fosse mais próximo como por exemplo a figura masculina o meu pai se eu fosse mais próximo dele tivesse uma autoestima mais pra frente eu poderia superar essa barreira ia com vergonha igual mas poderia superar essa barreira e desenvolver algumas habilidades pessoais e aí chegar na pessoa e não precisaria do álcool pra isso e não precisaria porque a gente pode problematizar tá e agora no teu dia a dia você vai passar por inúmeras situações que você precisa enfrentar público e aí toda vez você vai encher vai tomar um goró e vai tá alcoolizado né é e eu como menina né às vezes tem um cara lá na escola que de forma alguma eu me interessaria por ele mas aí eu vou pra uma festa eu consumo álcool então eu tenho a minha tomada de decisão totalmente alterada então aquele cara que conscientemente nunca me interessaria daqui um pouco eu tô me envolvendo com essa pessoa naquele período naquele período naquele momento e aí lá vem no outro dia putz quando se fala de álcool eu sempre acho interessante caipirinha cervejinha a galera bota no diminutivo eu não sei se é por carinho ou se é pra minimizar a coisa então parece que é pra minimizar a coisa enfim existe uma liberdade muito grande a gente tem que pensar que em alguns países desenvolvidos você tem é vedado o contato visual com a bebida alcoólica as crianças em público as crianças não podem ter acesso a bebida alcoólica então tu vai assistir uma série lá de repente tu vê o cara saindo na rua ele tem bebida alcoólica na mão tem um saco de pão envolvendo a garrafa porque ele não pode mostrar isso a cruz azul em função de tudo isso que tem em volta do álcool é um movimento de abstinentes nós por exemplo tanto eu quanto o Icaro somos abstinentes a gente não utiliza absolutamente nada de substância nem ilícita muito menos ilícita então a gente não bebe nenhum tipo de bebida alcoólica e também não fuma e aí pra nós não é nem um pouco difícil virar uma noite inteira contando piada rindo dando gargalhada jogando alguma coisa isso pra nós é algo tranquilo a gente não precisa do álcool pra se divertir mas é importante falar cruz azul é um movimento mundial de abstinentes de pessoas que acreditam que você pode ser feliz sem consumir drogas tem um detalhe né mesmo fora do movimento de abstinência da cruz azul mais de 50% da população brasileira é abstinente então esse foi o nosso vídeo sobre a droga que mais mata e sim isso é um assunto muito sério mas é claro que é pra gente refletir pensar sobre será que essa cervejinha será que essa coisa não é algo perigoso que eu devo ter uma consciência caso a pessoa venha fazer uso mas lembrando não existe nível seguro pro consumo de álcool é isso aí se você quiser mais informação entre em contato com a gente dá like aí nesse vídeo pode fazer comentário a gente vai responder pra você valeu então é com muita alegria que eu digo que quem ajudou a gente a fazer isso a produzir foi o FIA Municipal de Blumenau da cidade do município de Blumenau e eles acreditaram numa ideia ousada a gente falou assim que tal a gente fazer algo bem ousado na área da prevenção só quero deixar ainda aqui o contato pra vocês no caso vocês queiram entrar em contato conosco como Cruz Azul e eu quero agradecer vocês por terem ficado aí até o final por terem participado muito obrigado